Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal derruba o orçamento secreto. PEC da transição pode ser afetada e Arthur Lira sai como o grande derrotado depois de decisão do STF. Destacado como fantoche de Jair Bolsonaro, o controverso Padre Kelman é desligado da Igreja Ortodoxa do Peru. Copa do Catar, o mundo aos pés de Lionel Messi, seleção argentina conquista o tão esperado tricampeonato. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O Supremo Tribunal Federal declarou nesta segunda-feira a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O RB Notícias da Rede Brasil